E pra começar o final de semana Nos trajes vou ter que tá chique bacana Forte, forte, se não tá de lacoche Não sei se vou usar o lacinho ou campana E o cocodilho estampado no peito Que chama atenção e o que te impressiona Vê seu live e uma anti-hot Que os gato legal tá debaixo da cama Se eu tô de quadre, ela se abre